Bom, antes de tudo gostaria de agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Hoje, vocês podem acederem, vou falar dos rituais funerários na cidade de Lyon, na época romana. Para ser bem sincero com vocês, não é minha área de pesquisa, porque minha especialidade é o comércio, a navegação e tudo. Mas, eu trabalhei durante cinco anos no Museu da França, na cidade de Lyon, no Museu de Civilização Romana. E, dentro das exposições que a gente apresentou, tinha uma exposição sobre esse tema, sobre os rituais funerários em Lyon. Essa exposição queria fazer uma síntese, uma atualização dos dados sobre as práticas na cidade de Lyon. Então, quando eu recebi o convite para participar desse simpósio, teve a sugestão de, talvez, trabalhar sobre a questão religiosa ou funerária. Escolhi diretamente esse assunto, porque é uma das exposições que, realmente, eu adorei. Então, vou falar disso, uma atualização do que a gente sabe sobre as práticas funerárias de uma grande cidade romana, Lourdes de Lyon. Então, para começar, justamente, gostaria de contextualizar um pouco a cidade de Lyon. Coloquei um ponto vermelho para a localização, aqui. Em uma cidade romana, então, desculpa, esqueci seu nome, você falou das fundações de Irmina, desculpa. As fundações de cidade romana, de acordo com os textos, a cidade de Lyon foi fundada pelos romanos em 43 centímetros de Cristo. Ela tem o estatuto de colônia, mas, apesar disso, as descobertas arqueológicas das últimas décadas mostraram que, obviamente, em uma população gaulesa anteriormente, os romanos chegaram aqui por causa da posição estratégica. Aqui, nós estamos em um rio que se chama Rodanon, e o Rodanon vai se dividir em dois. Tem o Rodanon aqui, que vai na direção dos lados suíços, e aqui a Sona, que vai para o norte, que pode fazer conexões com a Mosera, que depois pode levar a mercadoria para o reino. Tudo isso para dizer que é um ponto estratégico, que, graças a isso, a cidade vai virar muito importante. vai ser a cidade mais em volta de Dragália nos dois primeiros séculos de nossa área. Então, a cidade chegou a 50 mil habitantes, que pode ser pouco em comparação com um milhão de habitantes de Roma, mas a província é uma cidade muito grande. que é uma cidade romana, e, justamente, essa cidade de Lyon vai ficar super orgulhosa deste passado romano, e, a partir do século XVI, várias pessoas vão começar a estudar inscrições. O que faz a riqueza dessa coleção são as inscrições. Tem mais de 900 inscrições, e, sobre esse conjunto, tem 70% de inscrições funerárias. Então, é realmente uma fonte de dados muito importante da possibilidade de conhecer pessoas, conhecer os trabalhos, as origens, as relações familiares, a posição da sociedade, um monte de coisas. E, durante muitos séculos, na verdade, até quase nas últimas décadas do século XX, as pessoas foram se focar sobre essas inscrições. Essas inscrições que foram reusadas no tempo para fazer construções de pontes ou casas, o que é completamente normal. E, no final do século XX, tem novos estudos que vão realmente acrescentar os dados sobre as práticas funerárias, que são os estudos arqueológicos dos restos antropológicos e os depósitos. Aqui é o museu, aqui é uma parte das inscrições, tem outras dentro. E, aqui, a problemática dessa apresentação. Havia uma cidade romana, uma colônia, que não se fazia juridicamente um bairro de Roma, mas fora. Então, é realmente uma cidade romana, completamente. Mas, apesar disso, estamos na galha. A pergunta é de saber se, através dos dados que a gente tem sobre as práticas funerárias, é possível destacar algumas particularidades locais. Então, eu fui pegar esse conjunto de dados e fui tentar ver o que era possível revelar. o que era apresentado. Então, acho que talvez poderíamos ver as etapas, até as comemorações, para ver quais são as particularidades. tudo começa com o velório, a morte considerada como uma coisa, uma expurcação que vai tocar a família. E, por causa disso, tem que fazer eventuais funerários para ajudar o morto a ir embora e também para purificar a família. Pode ser super rápido, mas vai até sete dias para as pessoas importantes. Nesse caso, tem que usar perfumes, espelicantes, como vocês podem adivinar. tem que avisar os vizinhos, os passantes, colocando ramos nas portas, nas janelas de pinheiro, por exemplo, para avisar que tem uma coisa impura dentro da casa. Nesse caso, há exemplos de Lyon, obviamente. Nesse caso, em baixo relevo do acervo de Lyon, que mostra, além da inscrição funerária, com Diz Malibus, os espíritos do morto, as decorações e a mão das flores e de frutas, como isso podia ser praticado no resto do Império. Aqui, uma associação. Esses caras aqui, eles fazem parte de uma associação apaixonada pela civilização romana. Nesse caso, eles foram contratados pelo museu para fazer uma reconcilição dos gestos que tinha que fazer. Então, pelo momento de Ocluscon dele fechar os olhos, ele tem também um filho, por exemplo, que vai beijar o morto para pegar o último suspiro. Ele pode chamar três vezes ele, em voz alta, para verificar se ele está realmente morto. Ele pode usar até instrumentos de música. Depois, tem que lavar minhas unções e colocar roupas de acordo com a posição social do morto. Bom, depois, o morto está pronto para receber os antigos amigos que vão se despedir dele. E a disposição está na pessoa, no quarto principal, na sala principal da casa, e os pés estão de frente como para poder receber os convidados. Aqui, uma coisa raríssima. Quando o morto está deitado assim, tem a possibilidade de guardar uma lembrança fazendo uma máscara, que pode ser de gesso. E aqui, nesse caso, tem uma máscara de uma menina de 10 anos, que foi descoberto no século 19. Ela veio com uma inscrição e com uma boneca de marfinha. A inscrição vai dar o nome dela, Cláudia Vitória. E vamos saber que ela tinha 10 anos, 1 mês e 11 dias. Então, no século 19, eles fizeram um molde a partir da máscara de gesso original. Só que a máscara original foi perdida, mas como tinha o molde, eles fizeram uma máscara de gesso de novo. Aqui, e a nova versão da máscara original foi perdida. É um documento raríssimo, que apesar de ser incompleto, temos realmente um rosto de 2.000 anos mostrando uma menina que faleceu. Com provavelmente uma doença, alguma coisa assim. Depois, tem que fazer sair o corpo, no momento do cortejo funérico. Bom, vamos usar esse tipo de... esqueci o nome em português... Esse tipo de negócio, ou se não, para as pessoas mais ricas, pode ter até cabos. Pode ser uma coisa super... com muita ostentação. E, justamente, isso vai justificar que, mesmo assim, o cortejo se faz de dia, às vezes tem tochas, para lembrar que antigamente fazia de noite. Era uma coisa para responder, mas com o tempo, vamos mostrar a constatação que a pessoa era muito importante nessa cidade. Em Mion, é complicado de falar de necropóli. Porque necropóli, em grego, quer dizer que é a cidade dos motos. Nesse caso, não tem um lugar específico para guardar os motos. Os motos, eles vão ficar, geralmente, perto das vias, das estradas. Por que fazer desse jeito? Porque, quando você vai passar na frente das tumbas, você vai ter a possibilidade de ver as instruções. E, fazendo isso, você vai se lembrar de quem faleceu, para fazer viver a memória dele. Também é melhor falar de zona funerária, traion, do que micropóli. É muito importante colocar fora da cidade, para separar os motos dos vivos. Os romanos têm um medo, um medo muito grande da morte. E também há questões de higiene, poderíamos dizer, de epidemia. E, no caso de Lyon, se verifica que os motos estão realmente nas estradas fora da cidade. A intenção tem nas estradas. Então, coloquei um exemplo que eu achei interessante. Vou ler rapidamente. Eu e a gente, para aqui, por um pequeno momento, você está dizendo não? Você não quer saber nada? No entanto, é que um dia você voltará. A gente parece diferente muito com as instruções. Aqui, essa escultura tem este tamanho. São representações de Lá Gué. São os espíritos dos motos que não receberam os rituais funerários. E, como se fosse fantasma, eles estão usados para separar os motos dos vivos. Eles estavam nas zonas funerárias. Só que, com o tempo, essas esculturas foram mexidas e a gente não sabe qual era a disposição. se eles estavam olhando na direção dos mortos para dizer que ficam aí. Ou se eles estavam dispostos do outro lado, na direção dos vivos, para dizer que aqui é o mundo dos mortos. Isso é um mistério. Então, no momento de chegar na zona funerária, tinha uma coisa que podia servir de longe, que são os mozoleiros. Como vocês podem adivinar, não é todo mundo que podia pagar esse tipo de monumento. São as famílias ricas que já mostraram o nível de riqueza. E, nesse caso, escolhi um mozoleiro que, na verdade, não existe mais. Temos apenas uma gravura aqui no século XVIII. Esse mozoleiro tinha o nome de Mozoleiro dos Dois Amantes, porque tinha uma lenda na cidade falando que duas pessoas apaixonadas se encontraram lá. Quando se encontraram, morreram. A lenda faz parte da lenda local, mas o monumento foi destruído porque incomodava a circulação. É verdade que de um lado tinha um rio, a zona, e do outro lado tinha uma colinha. Então, não tem muito espaço. Ele foi destruído. E, hoje, tem esse conjunto aqui que, até hoje, se chama Clos de Dois Amantes, em lembrança desse mozoleiro. É um ministério que virou, hoje, uma escola de música e dança. E, atrás, dá para ver a colina. E onde foi feita a fotografia, estamos quase à beira do rio. Então, não tem muito espaço mesmo. Estamos bem fora da cidade. Fica arrumado. Bom, isso em uma loja... A gente pensa que tinha certamente lojas, porque nas zonas funerárias, as pessoas precisam de um monte de coisas. De cerâmicas com vinho, para fazer um banquete. Falar disso depois. De óleo, de perfume, de um monte de coisas. Apesar de não ter descoberto tudo isso, é muito provável. Podemos fazer um paralelo com a sociedade de hoje. Geralmente, perto dos cemitérios, tem OPD2 de flores, por exemplo. Então, isso aí é uma possibilidade. O que fazer dos corpos? Tem duas opções. Inimação e cremação. Vou falar de cremação. Se falar realmente de cremação e não de incineração, porque são duas coisas diferentes. Com incineração, você chega até 1.600 graus e não vai sobrar nada dos ossos. Mas, para os romanos, nos rituais, é muito importante ter os ossos queimar os ossos. Então, se falar de cremação, porque vai até 1.000 graus e não acima. Bom, cremação e animação. Quando os romanos chegaram em Lyon, eles não trazeram novas técnicas. Os gauleses já faziam as duas coisas. E isso vai se manter no tempo. Só que a diferença é que, dependendo do momento, tem uma que pode ficar mais na moda do que a outra. Até a metade do ciclo 2 foi sobretudo a cremação. Agora, vou mostrar o estúdio de tumbas de Lyon com reconstituições. Nesse caso, na esquerda, vocês têm o que os arqueólogos descobriram. E, à direita, a reconstituição. Bom, a pergunta é saber como a gente passa daqui à esquerda à reconstituição à direita. A gente pode falar, para começar, de todos esses objetos com comida que foram descobertos. Não é para acompanhar o moto no arém, como se pode fazer em outros contextos, no Egito e tudo isso. Aqui é diferente. Tem comida, porque vai ter um banquete entre os deuses, o moto e a família. A separação com a família se faz com uma festa, tipo de banquete. Vai ter um sacrifício, pode ser de uma bórica, por exemplo. O sangue e o leite vão no chão, na celeste. Tem uma parte, a parte menos legal, como dizemos, que vai ser queimada pelos deuses. E a carne vai prosseguir bastante. Isso. Cada um em sua parte. Na região de Lyon, os arqueólogos descobriram fornos. Aqui, estamos dentro do museu, da reconstituição. E aqui, uma reconstituição de forno. Eles faziam pão dentro da zona funerária. Tinha um banquete e eles tinham um açaí e um pão quentinho para comer. Bom, como o moto faz para consumir a sua parte, ele vai... O que é os deuses? Ele vai comer pela fumaça. Então, o moto vai aproveitar com a família nesse momento. E pelos carvões da pravela que eles comeram. Eles comeram carne, legumes, frutas, pão... Comeram... comendo bem, não é? E tem alguns objetos que foram intencionalmente quebrados e jogados na pira. Aqui vocês têm um exemplo. Por exemplo... Obviamente, esse prato foi quebrado quando ele chegou na pira. Foi jogado assim. Porque tudo que está ligado à área funesta, funerária, ela é suja. Tem que destruir o objeto. Você não pode levar o prato de volta para casa. Você não pode comer mais com aquele prato. Ele tem que ser destruído. Quando depois de ter comido, você iria jogar o prato no fogo. Por que uma fossa aqui? Bom, aqui é meio óbvio. Para ter um fogo, precisa de três elementos e para a oxigenação do fogo. E a segunda coisa é que essa fossa vai recolher tudo que vai queimar. Como conheceram o volume de madeira aqui, a arqueologia aqui tem alguns limites. Então, tem que buscar na sobrevivência algumas práticas principais, por exemplo, no Nepal ou na Índia. Então, vamos observar que precisa pelo menos de um metro de altura e um metro cubo de madera é suficiente para queimar o corpo. Bom, aqui são os ossos selecionados. Falei para vocês, muito é importante pegar os ossos queimados. Vamos pegar os ossos, lavar com vinho ou água e depois colocar em uma urina. A gente não vai deixar os países assim, tem que colocar em uma urna. E nesse caso, à direita, em uma jama usada, que foi colocada depois, senão ela saia queimada no meio. Essa urna pode ser de vários materiais. Tem alguns exemplos de chumbo, de terracota, de vidro e também de mármore. E, de novo, tem a possibilidade para a família de mostrar o nível de riqueza. Nesse caso, um cofre de mármore, que foi importado de Carrà, na Itália. É um jeito de mostrar o nível de riqueza. Ele vem com uma inscrição para os deuses mares. De ao filho Antiochis, seu marido, sexto ao filho Antiochis, fez essa tumba para sua armada esposa. Aqui, essa parte se vira da abelha. Mas tudo isso custa caro. Tem coisas mais simples. Tem a possibilidade de deixar diretamente os restos na terra. Nesse caso, tem várias opções. Aqui é um depósito de cremação de ossos, diretamente em um buraco, em uma fossa. Então, você poderia colocar, além dos restos, objetos pessoais do móvel. Perfumes, curados, jarra. Um monte de coisas. Até objetos que iam mostrar a atividade da pessoa. Sim. Aqui é um caso um pouco diferente. Depois da decanação mista, tem também uma parte dos resíduos não selecionados. Por exemplo, vocês lembram da cabeça do porco? Você poderia misturar os ossos do porco junto com os ossos do morto. Uma coisa que pode ser surpreendente, mas se observou. Para marcar o lugar da urna, por exemplo, você poderia usar alguns monumentos de pedra. Mas é muito provável que estejam coisas de madeira. Isso que não deixou marcação. Para quem usa madeira, pedra tem mais dinheiro. E como a gente quer destacar as particularidades de Lyon, aqui é uma dessas. Temos uma representação de uma mãe com a filha. E na verdade, se vocês vão em Lyon, por exemplo, vocês vão perceber que é muito raro. Tem um monte de inscrições funerárias e tem poucas representações dos mortos. Então uma das características é justamente essa. Tem poucas representações de mortos. A gente falou das cremações, vamos rapidamente falar das animações. Elas vão começar a ficar majoritárias a partir do século III, e a razão é religiosa. Com o crescimento do cristianismo, é muito importante implantar o corpo inteiro para o momento da Resurreição. Vocês não podem mais queimar os corpos. Então por causa disso, de pouco em pouco, as pessoas vão começar a privilegiar a animação do que a cremação. Mas, mais uma particularidade de Lyon aqui... Bom, essa cofa... Essa cofa... Aqui, começa com DM, diz Anibus, os espíritos do morto. Mas o que chama a atenção aqui, são essas ferramentas aqui. Isso se chama de Aschia. E Aschia... Nossa! Lá, eles se matam sobre essa questão. Para saber porque tem essa ferramenta. E vem até com uma frase. Abaixo do texto, podemos ler, dedicado sobre Aschia. Uma coisa que vai ser repetida, uma discussão para a outra. Bom, obviamente, um símbolo funerário, em forma de Aschia. Mas ele vai virar uma particularidade de Lyon. Ele vai virar muito comum a partir do final do primeiro século, como diz o Cristo. E, por causa disso, vai virar um dos elementos de detração das inscrições. É realmente uma particularidade. Muito, muito comum em Lyon ter esse símbolo. Mas, sinceramente, a gente não sabe o que é. A maioria das pessoas vão pensar que é usado para cortar madeira, para trabalhar madeira. Mas o que tem a ver, diretamente, com os motos? Então, as pessoas vão dizer que não, é talvez uma ferramenta para fazer um buraco no chão. Mas, bom, ninguém sabe exatamente. Não sei se vocês têm uma ideia. Bom, aqui, uma coisa conhecida. Vou passar rapidamente. Mas, pela disposição dos ossos, também dá para ter informações sobre o tipo de inovação. Se é diretamente na terra, a terra vai sustentar o corpo. E os ossos vão ficar unidos. E aqui, dentro do sarcófago, dentro do caixão, tem o ar. Então, quando não tem mais carne e tudo isso, o esqueleto vai se mexer. Então, pela disposição do esqueleto, temos informações. E, por causa disso, aqui, uma tumba também, uma construção de tumba de Lyon, eles fizeram isso. Pela disposição do esqueleto, eles adivinaram que tinha um tecido em volta do corpo. E, como os objetos aqui estavam quebrados, que tinham essa delimitação, eles adivinaram que tinha esse nível com os objetos. Aqui também, porque tem alguns elementos de metal, nesses sapatos, que eles adivinaram que os sapatos estavam colocados assim. Mesma coisa, o caixão aqui não existe mais, mas tem os cravos, deixa eu falar assim, tem os cravos. Aqui, uma das peças mais conhecidas do acervo, é o sarcófago de Bacu, em Botau, também, vem de Itália. E, na verdade, um tema muito comum do sarcófago. O sarcófago quer dizer que tome a carne, porque o corpo vai desaparecer dentro dele. E, por exemplo, qual é a relação entre o triunfo de Bacu e o sarcófago? Porque Bacu, na mitologia, ele nasceu duas vezes. Uma mãe no hotel, como a gestação não estava pronta, ou Júpiter colocou dentro da coxa. Então, ele nasceu duas vezes. Então, para quem faleceu, é um símbolo de uma promessa de renascimento. Por isso que é um tema bem comum. Tem também tumbas de crianças que foram descobertas em Lyon. Bom, muitas crianças têm diretamente a ver com taxa de mortalidade infantil, que era muito alta. Aqui coloquei alguns dados. E a gente percebe que o humano, como dizer, não tem cremação antes de um humano. Porque o bebê que tem abaixo de um humano pode queimar inteiro. E, para os romanos, era muito importante ter alguma coisa para pegar. Então, eles perceberam que os dentes eles queimavam dificilmente. A partir de um humano tem a garantia de poder pegar alguma coisa. No sul-este da França, esse tipo de animação, que vai até Lyon, tem bem comum. Uma ófora, tem que dividir em dois, enfiar no corpo do meu vizinho dentro. E tem uma cobertura de pelos. E na região de Lyon, tem bem descoberto uma sepultura de cachorro. Então, não é para imaginar que tem uma tradição local ou tudo. E não é da verdade. Porque foram descavados também lixos humanos. E lá tinha esqueletos também que cachorro. Não depende muito das circunstâncias. Não depende muito. Podemos fazer um paralelo também com uma inscrição descoberta em Roma. Um dia, uma cachorra tinha uma inscrição enorme. Como se fazia para uma pessoa. De frente das famílias. E de nível de riqueza, sem relacionamento com um cachorro. Bom, depois tem a questão das comemorações. Em dois momentos para comemorar. A festa do... O dia dos motos. Festa do Suterália. No último dia de fevereiro. Que tem o aniversário da morte. Para a idade. Como fazer comemorações. Na questão das liberações. Que são apenas não sangrentes. Você pode utilizar, por exemplo, o vinho, o mel. Mas como atingiram os ossos que matam os ossos. Aqui vocês tem um elemento de resposta. Uma urna enterrada. E aqui uma álfora. Que está usada como conduto. Para dirigir o líquido até os ossos que estão aí. Então, fazendo essas comemorações. Você vai ter, simbolicamente, a sobrevivência do desaparecido. Aqui são alguns objetos que foram descobertos. Que tem uma união também com aquele sistema. Para fazer as ligações. Você vai proteger os ossos. Para evitar a terra, por exemplo, cair dentro. E, no mesmo tempo, tem possibilidade de fazer ligações. Aqui são elementos que foram descobertos em tumbas de crianças. Tem os brinquedos. Mas, apesar disso, tem o que se chama de bula. Que é um colar de ouro. E, dentro, tem um pedaço de papel com uma inscrição. E isso é destinado a proteger a criança. E acho que, talvez, o slide seguinte pode surpreender a alunça. Tudo isso... Como vocês se adivinaram... Simbolicamente. Simbolicamente. E tudo isso... Muitas vezes... Tudo isso foi descoberto em tumbas de crianças. Então, para nós, pode ser surpreendente. Mas, naquela época, isso era super normal. Isso se chama de fasquinum. É usado várias vezes como colar também. E vocês conhecem essa ideia de mau olhar. Quando uma pessoa vai invejar uma outra. Ela vai fixar ela e tem um mau olhar que vai aparecer. Então, isso é destinado a atrair o olhar. E, se eu tenho isso em volta do meu pescoço, a pessoa com inveja, ao invés de me olhar, ela vai olhar o fasquinum. É como um para-raio. E os romanos queriam proteger as crianças. Então, isso se acha muito nas tumbas de crianças em Lyon. E, como falei para vocês, tem também instrumentos que vão indicar onde é a produção do morto. Nesse caso, é um médico. Aqui, com uma madeira. Aqui, a mocha ainda vem dando o nome. E, para limpar as pessoas com óleo, depois tem que passar assim e tirar tudo, o óleo, tudo. E como você vai limpar o moto com isso, você não pode mais usar. Então, você vai associar a um moto, você vai pôr na tumba, por exemplo. Tem também objetos pessoais. Então, em conclusão, duas coisas. Tem a questão das práticas plenárias. Podemos destacar alguns elementos importantes. O medo da morte dos romanos. O respeito dos deuses e da organização da sociedade. Rituais para se purificar e ajudar o moto a se separar na família. Coexistência da cremação e animação. Importância dos banques de funerário e das regações. Desenvolvimento da animação. Isso em comum, a prática funerária no Império. O que importa hoje, sobretudo essa parte, a gente não tiver, quais são as particularidades da cidade de Lyon. Como eu falei para vocês, é uma cidade romana. A ideia, justamente, tinha alguns elementos locais. Algumas particularidades. A quantidade de inscrições funerárias. Mais de 600 inscrições. A ausência de dar dever à necropoli. A diversidade dos tipos de urnas. A importância, a importância, a importância dessa corra dos urnas. Pelas elites. O uso de telhas e ânforas para as crianças. O uso de ásia como símbolo funerário a partir do século I. E as representações de mortos que são raros. Acho que são alguns elementos que podemos destacar. Acho que é isso. ლ mais de 0 Konrad. O uso de os corras 627 reprim scações. A Indicado. Aarmada de LulAs.